As obras da Secretaria Municipal de Obras, CEMOB, tiveram início no fim do mês de outubro. Este é um projeto de padronização das calçadas da Rua Sol Poente, que terá aproximadamente 2 quilômetros de extensão. Tem aproximadamente 2.200 metros, ela pega do início da Praça do Rio Verde, Praça do Cidadão e vai até o final da Rua Sol Poente, até chegar na Ponte do Paraíso. Atualmente, cerca de 40 homens vêm trabalhando nas obras, que tem previsão de término em abril do ano que vem. O projeto promete trazer grandes benefícios à população de Parauapebas. Assim, obra de passagem de pedestres, ela é fundamental para a qualidade de vida, né? Possibilitar um lazer melhor. Então, ela vai possibilitar que o pedestre trafegue da melhor forma possível e com acesso de rampas para cadeirantes também. Seu Francisco mora na Rua Sol Poente há 26 anos e está acompanhando de perto as obras. Para ele, a padronização das calçadas irá ajudar a população em vários aspectos, principalmente na hora de trafegar pelo local. Bastante melhora, né? Muito melhora vai ter aqui. Não tinha obra nenhuma aqui, que jogava água toda na rua, calçada era uma outra baixa, que não era um padrão só, e agora melhora muito, né? Seu Jurandir possui um pequeno estabelecimento na rua. Para ele, a melhoria ajudará nos negócios. Para a gente que anda de apés, para os idosos, né? Vai ficar muito bom para a gente.